Você acha que mudou o jeito do jornalismo antigo, do novo, tem alguma mudança? Mudou muito. Mudou muito primeiro pela chegada da internet, facilidade de acesso à informação. Melhorou muito? Melhorou. Hoje você consegue fazer uma pesquisa pelo Google ou pela internet com maior facilidade. Essa é uma vantagem. Nós não tínhamos no passado. Nós tínhamos que pegar a mão do telefone. Quando não tinha telefone, tinha que ir até a pessoa entrevistar. Depois ouvir um outro contraponto. Demorava para fazer. Às vezes, uma boa matéria demorava semanas para você fazer. Uma notícia, que às vezes pode parecer hoje simples, a obtenção de um dado do IBGE, demorava dias para a gente conseguir. Era muito mais complicado. Vieram, então, as novas tecnologias e ajudaram muito. Mas ocorreu, ao mesmo tempo, um problema grave com a vinda da web. A fragmentação da informação. Então, hoje você não tem mais tempo. As empresas também não te dão tempo, porque elas não podem. Elas não têm esse tempo para te dar, para você fazer uma investigação longa e um estudo mais profundo. Então, entra num mecanismo de informação fragmentada e muito rápida. Imediatista demais. Imediatista demais. Isso prejudica o trabalho mais profundo do jornalismo. De mais a mais, a utilização constante do sistema de web, noticiário de televisão, muito curto, e notícias curtas na web, tiram aquela perspectiva do leitor ter paciência, costume, para ler um livro. Para ler duas páginas de jornal. Uma entrevista longa que fazíamos antigamente em jornal impresso, de duas páginas com um político, ou com um ministro, ou com um técnico, um cientista. Não tem mais paciência, é muito rápido. E isso traz prejuízos, porque informação fragmentada, às vezes, ela prejudica a linha de raciocínio. Eu não quero dizer que isso aconteça com todo mundo. Nós temos pessoas que se dedicam a um trabalho mais sério no jornalismo, de investigar mesmo, cruzar informações. Mas isso também, vale lembrar, é muito mais caro. E as empresas nem sempre têm condição de remunerar um profissional para passar um mês pesquisando um assunto, escrever, sabe? E também os usuários do sistema, da web, não vão ler textos muito longos. Então é complicado, houve uma fragmentação. Isso prejudicou muito, é fato, é o que eu sinto no dia a dia. E eu também sou, de certa maneira, fui conduzido a essa situação. Eu trabalho com televisão e a gente trabalha com noticiário curto. Na verdade, pílulas não é possível aprofundar muito, salvo numa outra entrevista. Mesmo assim, em televisão, quando passa de sete minutos, começa a ficar cansativo para o telespectador. Então você tem que evitar de se alongar muito. Precisa ser uma entrevista muito emocionante, muito cativante para você tocar dez, doze minutos numa entrevista. É cansativo na televisão, na web também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí